Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som, já! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, combinado não sai, cara, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio temos também, né? É destaque aqui na telinha, aquele show de informação, a notícia atualizada tá aqui e tem entretenimento também, porque isso aqui é o BG. É, ué, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste e você, somos parte desse timaço da informação, vem! Com vocês, Nicomedes Felício! Isso mesmo, eu aqui e você aí, juntos, misturados e abençoados. Essa parceria deu certo, graças ao bundoso Deus, né? Vem comigo, não me abandone! Quarta-feira, diz Felipe, citando o Wilson Dias, né Felipe? Coração da semana, quarta-feira, 6 de março de 2024 e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí, se não vejamos... Mercado, né Nike? Tem destaque ali, é o Mercado Municipal. É, menino, ali uma hora dessa, tem um PF cortando a alta lá, hein? Hein? Um PFão, com as carnes de panela, hein? Que macarrão original só com corante. É, um beijo pra turma do Mercado Municipal aí, ó! Ó, você que é de uma cidade vizinha aqui, se nunca veio ao Mercado Municipal de Validade e não sabe o que tá perdendo, viu? Todo domingo eu dou minha desfilada ali pra comprar minhas coisinhas, é, ué! Todo domingo eu vou lá, todo domingo de manhã, vou comprar meu franguinho, o torresminho, os negocinhos, é, 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 é! Obrigado, Mercado Municipal, pela audiência! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. E ao fundo, ela, a imponente, a vistosa, a maravilhosa, a belíssima Pedra Negra, é a Ibituruna! Eita, o coração do homem acelera quando vê essa pedra. A temperatura pode chegar a 33 graus, fique pensando o povo que tá lá nos Estados Unidos, rapaz, quando vê essa imagem, deve cortar o coração, né? Quem tá fora de GD em geral, né? Não só quem tá nos Estados Unidos. Umidade relativa do ar varia entre 44% e 98%, viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas, vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, presta atenção!